Você sabia que dentro das nossas cozinhas, restaurantes, lanchonetes, padarias nós temos uma arma poderosíssima que pode evitar doenças transmitidas por alimentos? Eu sou a Mayara Ovalho, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor e hoje quero falar muito sobre esse assunto para que você possa ajudar os seus clientes a evitar situações como essa. Então aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vem comigo! Os micro-organismos, como os seres humanos, eles dependem de condições ideais para sobreviver. Precisam de alimentos, precisam, muitos deles, de oxigênio, precisam de água e precisam de uma temperatura confortável. Nós também somos assim, se estamos com ausência de alimentos, perecemos, a falta de oxigênio nos mata, se estamos com sede, não resistimos por muito tempo e temperaturas muito frias ou muito quentes também podem nos fazer perecer. Como combater os micro-organismos e evitar que eles cresçam na produção ou na manipulação dos alimentos? Como eu disse, eles precisam de condições ideais. Existem algumas formas que se trabalham na indústria, por exemplo, para evitar o crescimento ou retardar o crescimento de micro-organismos. Quando a gente trabalha, por exemplo, com embalagens a vácuo, nós estamos eliminando o oxigênio daquela embalagem. Sem a presença de ar suficiente, os micro-organismos demoram para se proliferar, para se multiplicar. E com isso, a gente tem uma validade maior daquele alimento embalado a vácuo. Quando retiramos a água de um alimento, por exemplo, um bolo quando é assado e ele fica mais seco do que úmido, biscoitos, pães, que tem atividade de água muito baixa, ou até alimentos que eram líquidos e foram transformados em pó, como, por exemplo, leite, nós reduzimos drasticamente o crescimento microbiano e também conseguimos aumentar a validade daquele alimento. Agora, se adicionarmos a água de novo, por exemplo, no mesmo exemplo do leite em pó e ele ficar no leite líquido de novo, ele perece, a validade dele acaba muito rápido. Então, a ausência de água nos alimentos garante uma validade maior também. Mas você sabe que nos serviços de alimentação, nós não temos, né, muitas vezes, um equipamento para tirar o oxigênio de uma embalagem ou até mesmo transformar um alimento líquido em pó. Mas nós temos uma arma poderosíssima que pode ajudar no controle do crescimento microbiano, que é o controle de temperatura. Com o seu termômetro, sua super arma, você consegue controlar temperaturas e não permitir que os alimentos fiquem expostos a temperaturas de risco, como a zona térmica de perigo, que vai de 5 graus a 60 graus. Tem um vídeo aqui que eu falo exclusivamente sobre zona térmica de perigo. O importante é saber que o controle de temperatura é a melhor ferramenta, é a melhor arma que nós temos para saber se estamos mantendo o alimento seguro ou não. Se estamos mantendo ele dentro de temperaturas que conservem e protegem os alimentos do crescimento microbiano. Você como consultor tem o dever de orientar o seu cliente e a sua equipe. Essa forma é eficiente de evitar crescimento microbiano, doenças alimentares para os clientes e surtos, né, que causam muitos estragos e prejudicam muitas pessoas. Então, use a sua arma para vencer o crescimento microbiano aí nas suas consultorias e capacite os seus clientes a fazer isso também. Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like aí, já compartilha esse vídeo e eu te espero no próximo, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho